Fala galera, Inter 2, CSA 1, e aí é incrível que até quando a gente ganha a gente fica mal-humorado. Eu não consigo, tô aqui tomando um café, ó, mas ele não tá descendo legal porque o Inter ganha o jogo e eu não consigo acordar no outro dia, né, com o dever cumprido achando que, pô, beleza, fizemos um grande jogo. Com todo respeito ao CSA, inadmissível, o Inter não conseguir construir uma vitória, né, com mais tranquilidade e com mais desempenho. Desde o começo, fomos entenderem o que aconteceu e, né, e o Mano muito mal ontem, muito mal, na minha opinião, né, com todo respeito, é hora que eu sou um grande fã defensor do Mano. No início, o Inter tinha um problema na lateral direita, tinha um problema no bustos, né, e ele optou por jogar com o Matheus Dias de improvisado pra ter os três atacantes, foi uma mudança estrutural forte que ele fez, dificilmente ele joga com três atacantes, jogou com três atacantes, e aí já começou, ao meu ver, uma escolha equivocada porque o Matheus Dias não tem nenhuma vocação pra ser lateral. Ah, mas ele é só fechar, não tem mobilidade pra sedaria, ele é um jogador posicional, ele é um cara mais de deslocamento curto, né, de tocar, de toque curto, não é de dar deslocamento longo, de fazer deslocamento longo, de passar a linha da bola. Então, ao meu ver, poderia ter jogado ali, improvisado o próprio Baralhas, começar com o Baralhas na direita e o Matheus Dias por dentro, o próprio Johnny, que a gente não gosta, mas é um jogador mais móvel, né, que tá acostumado a maiores deslocamentos, então, assim, já começou errado ali, ao meu ver. Obviamente que o Matheus Dias ia ter dificuldade com o extrema, o extrema ia ser rápido, óbvio, o Matheus Dias ia ter problema, marcando pelo lado do campo, e aí o Mano teve que corrigir no intervalo, fez uma salada, porque daí ele bota o Talolara na esquerda, traz o René pra dentro, empurra o Vitão pra lateral direita, ou seja, mexeu em três pra arrumar uma, assim, péssimo, péssimo, mesmo que não tenha jogador no banco lateral direito, eu achei improdutiva essa alteração. E aí, vamos assim, eu vou me utilizar do quadro que faz tempo que eu não uso, porque o Inter, pra atacar, o Inter não consegue atacar, o Inter não consegue construir, assim, raras as vezes que o Inter faz alguma jogada combinada e até conseguiu ter algum sucesso fazendo essas jogadas combinadas, mas é raro, artigo raro, e aí contra o CSA, com todo respeito, volto a dizer que não tem muita qualidade, que só se defendeu, a gente não vai conseguir trabar alguma jogada, não vai conseguir envolver essa defesa, e aí vamos passar comigo no jogo de ontem, ó, Matheus Dias, lateral direito, Vitão, Mercado, René, Baralhas, Depena. Essa é a fase 1 do Inter, a fase que começa a construir o jogo. Desses jogadores aqui, obviamente que os zagueiros e um volante, ou os zagueiros e um lateral, não ultrapassar a linha da bola, ok, mas quanto tem? Ontem nós tínhamos quatro, a linha de quatro e mais o Baralhas, em nenhum momento ultrapassava a linha da bola, e o Depena às vezes também ficava por trás, mas poucas vezes o Depena se soltou. Um, dois, três, quatro, cinco, como é que tu vai atacar com cinco jogadores? Como é que tu vai construir um ataque consistente contra dez jogadores atrás da linha da bola com cinco? Ah, mas o mano gosta disso, né? Vamos atacar marcando, vamos atacar já, né? Se perder a bola, se a gente perder a bola, a gente tem gente aqui pra defender de que adianta. E mesmo assim o Inter conseguiu ainda sofrer contra-ataques complicados, que ocasionaram, e quando o CSA construiu de trás, ainda conseguiu também envolver a nossa defesa. Então assim, o Inter, hoje o Inter não é um time, não é nada do que sobrou do ano passado, do que fez ano passado, e não sei qual a ideia que o mano vai ter pra esse ano. Então assim, a gente voltou uma estaca zero. E aí quando tu tem três, aí ele fala que, ah, e já deu a letrinha ontem o mano, que três atacantes não, né? Quando for brasileiro, contra equipes mais fortes, ele não vai usar. Esqueçam que ele vai usar. Vamos combinar. Pedro Henrique e Vanters. O Inter com três atacantes. A bola chegava aqui, no Pedro Henrique, no Vantersson, ou no Pedro Henrique, enfim, qualquer lado, dois marcando. Dois caras marcando. Vai passar como? De que jeito? Não tem alguém pra aproximar pra fazer uma jogada? Então assim, cara, é muita ineficiência tática, é muito... E aí, o beabá do futebol, o beabá quando tu tem dois pontas abertos, eu não vi o Inter fazer, que é tramar a jogada de um lado, toques curtos e virar rápido pra pegar, aí sim, pegar um ponta no mano a mano. O time vai balançar pra lá o defensivo, quando a bola for virada, alguém vai ter que sair, e aí vai estar mano a mano. Nem isso o Inter faz, então não consegue circular rápido a bola, não consegue ter troca de passes, se não consegue, é dois, três, uma esticada, uma errada. Então assim, é difícil, tá difícil de ver o Inter jogar. Muito difícil. O segundo tempo, então, foi empilhando atacantes, trouxe o Luiz Adriano pra ser armador, que o Alan Patrick saiu machucado, e aí Luca e Alemão junto, e ocupando o mesmo espaço, e olha, olha, ontem foi assim, acho que a pior partida, as piores escolhas do mano foram ontem. ontem foi horrível de ver, foi duro de ver assim, e é triste, é triste porque, qual futuro, aí já levando uma projeção, qual futuro que a gente vai ter em jogos mais difíceis? E aí o mano mesmo disse, que em jogos mais difíceis não vamos ter três atacantes, que daí, né, só que a gente vai ficar à mercê de que aquilo que foi feito no passado vai ser feito de novo. então acho às vezes que o mano se apega, ele mesmo se encolhe diante do medo de ser feliz. Ontem era jogo pra ir pra cima, mas não de qualquer jeito, né, pra montar estratégias de ataque e pra vencer o jogo consistente. Aí quando pegar um Palmeiras no Beira-Rio, não, mas nós temos que nos resguardar, é o Inter, né, é o Inter, vamos combinar, quando pegar o Bragantino no Beira-Rio, não, temos que cuidar do contra-ataque do Bragantino, ok, mas primeiro eu quero ganhar, primeiro a gente tem que pensar em ganhar, não primeiro em vamos com Teiras, né, o adversário, sabe, o Inter só joga pra neutralizar o adversário, e ainda assim não consegue, e aí entramos pra um outro lado da defesa do Inter, bola aérea vazando, aí o Inter tinha René no meu olho de zaga e quase tomou um gol de cabeça, óbvio, né? Cara, assim são escolhas, a gente dá opinião, né, e muita gente pode dizer, ah, mas o Mano é o cara, mas será que ninguém tá vendo, ninguém tá vendo o que tá acontecendo, eu acho impossível que ninguém tá vendo o que tá acontecendo, eu acho impossível, até esse vídeo, acho que foi o mais longo que eu fiz de análise, porque ele tem um desabafo junto, porque é impossível que as pessoas não estejam vendo que as coisas que estão acontecendo, é dentro de campo, é animicamente, é tudo, tudo falta, tudo falta, sinceramente, olha, eu tô com muito medo desse jogo da volta, muito medo, não sei o que pode acontecer, e é isso, vai ser uma incógnita, ou nós vamos chegar lá e ganhar o jogo, ou nós vamos fazer, e a tendência é que a gente faça um jogo igual a esse, e aí se a gente fizer um jogo igual a esse que foi ontem, não tá impossível deles lá fazerem um a zero, ir pra P, sei lá, sabe, então assim, é difícil, é difícil, então vamos aguardar aí os próximos acontecimentos, projeção pro jogo de Fortaleza é péssima, porque provavelmente ele vai poupar jogadores, ou seja, sábado, seis e meia, fora de casa, tem tudo pra ser aquela estreia que a gente já conhece, derrota, e aquelas mesmas desculpas, não, temos muito campeonato ainda pra recuperar, certo galera, um abraço, vai lá, se inscreve no canal, ativo, nem até esqueci de fazer, se você ver como foi um desabafo, até esqueci de fazer, pra que você que ficou até aqui, ouvindo esse desabafo e essa análise, te inscreve no canal lá, ativa o sininho, provavelmente já vou ter posto antes do, né, de chegar até aqui o fim, mas de novo, lembrando de novo, ativa lá o sininho, te inscreve no canal, e é isso. Tchau.